e aí galera vou compartilhar com vocês aqui este belo skybox uma versão parecida com de gta 5 que foi compartilhada pelo canal best art fx gráficos modern acho que é assim vou deixar o link do canal compartilhou esse skybox aí na descrição pra vocês visitarem ele eu acho que ele é do méxico é do peru eu não sei não tô lembrado mas aí eu vou ter que colocar no link de download no meu blog também porque o que ele esse skybox ele compartilhou lá veio faltando veio um monte de arquivos desnecessários e os principais para o funcionamento não veio então eu tive que readicionar estrutura tudinho removi tudo que não precisava tudo que bugava e deixei funcionando perfeitamente então olha eu vou recomendar vocês fazer o download da versão que vai estar lá na página do meu blog que vai sair na descrição a esse pelo skybox muito bonito tá deixou ativar com o nb series olha só o efeito que ele fica isso depende do nb series que você está utilizando ele fica com as nuvens esbrançadas brancas agora sem o nb series dá um outro tom bem realista também 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 vai variar de acordo com o time se que você estiver utilizando aí tá se você utilizar aquele time 6 bem colorido tão fica também muito legal o efeito tá deixou alterando aqui ó por exemplo não está tendo muita diferença olha aqui olha como fica legal esse alaranjado tá vendo qualquer coisa vocês pesquisem aí na no google por novos time se que tem bastante mas assim esse skybox ficou muito legal tá vamos ver a noite aqui ó com as estrelas olha só eu deixei perfeito tá quando chegar meia noite lhe altera o skybox olha só o céu com estrelas funcionando bacaninha sem o nb series eu vou ativar aqui ó qualquer nb series fica bacana olha aqui ó esse nb series que eu estou utilizando é muito pesado mas olha só eu postei um nb series recentemente aí ele é bem leve ele coloca um efeito de embaçado nas estrelas fica muito show de bola na capa do nb series tem um gol amarelo se eu não estiver enganado mas qualquer coisa eu vou colocar na descrição do nb series também pra vocês verem vocês testarem porque é pra pc pra todo mundo gostou todo mundo tem notebook principalmente gostou porque realmente ele é muito leve o nb series que eu tô falando eu vou deixar na descrição aí o link pra vocês testarem quem for novo no canal aí tentando muita gente nova vocês testarem vou colocar aqui um outro tipo de time seca porque esse meu aqui é o basicão mesmo original do gta sanders então ele fica assim ó vamos ver aqui ó esse aqui não cadê o time seca aqui ó tá ativado aqui um novo time seca já deu um novo efeito aí meio-dia 15 18 e 21 horas dá uma leve alterada meia noite colocar aqui um outro pra ver se dá muita diferença vamos ativar um outro aqui ó vamos ativar um outro aqui ó 3 horas 6 horas 9 horas e aí vai alterando agora tá isso aqui tá bem mais roxo tá bem mais rosa olha só diferença tudo vai depender do time seca olha só o efeito nas nas árvores ó deixa eu ativar o nb series para visualizar olha aí ó tudo depende do time seca que você utilizar aí ó olha o efeito coloca nas árvores né meia noite aqui olha só já mudou o efeito ó nas folhas das árvores ó é bacaninha que essas árvores aqui é o da minha vegetação que eu postei aquela vegetação overhaul que ela que eu coloquei o efeito nas nas texturas né então esse tipo de time seca aparece bastante nas texturas ó das plantas dá para visualizar bem ó tem um pessoal que gosta aí o pessoal das prints coloca aqueles nb series bem embaçadão fica top eu vou desativar esse time seca aqui pra vocês verem ó é isso aqui ó e olha aí olha a diferença ó com o time seca original ó tá vendo aí é só vocês escolherem ó deixa eu desativar ó desativei o nb series e pronto então ó fica perfeito aí e pelo que eu vi lá é compatível com SAMP tá o pessoal daí online aí que joga multiplayer aí no SAMP pode testar aqui ó e uma coisa bacana ó prestem atenção eu deixei ajustadinho ó ele não pisca ó tô em alta velocidade às vezes quando você pega um veículo muito rápido a maioria dos time seca costumam piscar principalmente se ele for de muito alta definição esse aqui não pisca ó ele só dá tremida que a tremida que o boneco tá dando aí ó mas olha ele não pisca ó você vê o horizonte deixei ajustado para que você veja tipo umas montanhas ao horizonte né parece ó as nuvens bem no finalzinho do horizonte tá no que ele postou lá no canal dele não tem essas funções lá tá tudo desajustado faltando arquivo então já deixei aí vocês deixam a página do blog até o final vou deixar lá no finalzinho clica lá quando vocês verem aqui o a fotinha desse time seca aqui que vocês já vão reconhecer vocês clicam lá na fotinha lá na imagem download e espera os 5 segundos que é padrão de todo o site e já era faz o download pelo média fairy top é muito bacana isso aqui para o lado sul o lado norte para cá que é sentido ao deserto olha tem uma diferença de iluminação um time seca deixa eu ver se eu consigo alterar aqui olha aí olha o amarelão isso com o gta original em 100 nbs a única coisa que eu fiz aqui ó é aumentar o brilho no máximo vou diminuir o brilho para vocês verem olha aí olha só que bacana e não pisca o time seca isso aqui tá bacana que eu comecei a usar recentemente tem gente aí que não gosta de time seca para gta san andras mas eu compartilho tudo que for novidade para gta san andras porque assim abre a mente de alguns modas para poder ter novas idéias quem sabe através de um time seca o pessoal aí acaba projetando criando algo inovador estilo por exemplo aquele time seca não foi eu errei o nome é skybox atrás tem gente que não gosta de skybox então mesmo assim eu eu compartilho todos os tipos de modificação para gta san andras assim para os modas poder abrir ter novas idéias para gta san andras tá ele olha assim um céu travado assim ó acaba tendo novas idéias como por exemplo aquele dinâmico skybox que eu postei já que é as nuvens eu acho que até o dinâmico skybox que eu postei eu acho eu não estou lembrado ele está melhor até do que as nuvens do projeto mmg 3 do do marty mcfly porque as nuvens são totalmente funcionais pode pesar um pouquinho que nem um mmg 3 só que não igual não no mesmo tanto é um pouco mais leve tá eu já postei o dinâmico skybox é totalmente funcionais não vem passando mudando densidade tudo tudo funcional não fica parada assim então o pessoal vai tendo muitas idéias então eu não tenho medo não pode ser mod simples ou ou mod complexo não tem se eu ver que agrada que tem conteúdo bom eu vou compartilhar seja de quem for de qual for tá sempre mantendo os créditos pessoal aí ó pra ajudar na divulgação o importante é sempre temos novidades né não ficar sempre naquela mesmice quanto mesmo quanto objetos mais novos melhor né olha só que bonito time sic top não efeito das nuvens né e é isso aí galera beleza então então fui e e e e e e e